O AS DA FORÇA AÉREA O que houve aqui? Então foram vocês que surraram os meus homens? É, esse aí parece que tem fibra. É o prato especial de hoje. Deixe o cara comigo. Uma água, menina. Garoto, você já terminou sua lição de casa hoje? Já. E logo você vai ver essa lição. Então, garoto, vai desistir? Hora seu! Então, já chega? Ótimo, agora é a minha vez. Vai pra casa, garoto! E aí, vamos sair daqui. E aí, vamos sair daqui. Barque permite que crianças fiquem bebendo. Eu estou fora. E aí, grandão. Ainda está faltando muito pra acabar comigo, tá legal? Garoto, se não quiser se machucar, fique aí deitado. Ainda não chega, Kamikaze. Ou quer que eu quebre todos os seus ossos? Mas que garoto. Chegou seu fim! Mas que sujeito. Enquanto seu amigo apanha, você fica aí sentado assistindo. Está confundindo a gente com os soldadinhos da sua laia? Basta só um de nós dois pra acabar com você de uma vez! Você tem fibra. Formidável. Vamos lá. Rio! Rio! Você está bem, Rio? Rio!